Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigada pelo retorno aí, gente. Bem-vindos, bem-vindos ao último ciclo do mês de fevereiro. Oi, 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 Leslie. Oi a todos que estão aqui de novo conosco. Obrigada pela presença, obrigada pelo apoio do evento ao longo do mês. Estamos já, começou só para deixá-los antenados, estamos trabalhando numa proposta para ver, para março, para ver como é que a gente vai fazer as iniciativas de capacitação. Então, eu peço para vocês acompanharem lá no portal as nossas iniciativas, bem como no grupo do cadastradores, tá? Quando a gente estiver já com as propostas validadas e já disponíveis para serem divulgadas, a gente divulga no canal lá do cadastrador parcial, bem como no portal. Então, eu peço para vocês acompanharem lá para não perder nenhum flash, né? Nenhum momento nosso aqui. No mais, obrigada pela presença. Hoje nós vamos falar sobre o módulo contratos, né? Quem vai conduzir será o Diego, que já está aqui conosco. Temos nos bastidores os usuais parceiros, companheiros aí para dar o suporte, que são Camila, a Charlie, a Vanessa e a Michelle, tá? Então, o chat está aberto, como usualmente. Vai ficar gravado. Mais uma vez, a gente reforça que a gente traz as gravações primeiro para edição e depois, devidamente editado, a gente disponibiliza no portal. Esse aqui vai ser na caixinha lá dentro do fluxo das contratações, na caixinha de gestão de contratos, né? E é isso. Da minha parte é isso. Diego, por favor, nos acompanhe aqui. Pode assumir aqui. Não, Diego, não me ouve? Está abrindo. Está aqui. Ah, está bom, está bom. Qual é o plano B mesmo? Eu estava puxando aqui na memória qual é o plano B mesmo. Está bem, Diego. Boa tarde, viu? Seja bem-vindo. Boa explanação aí para você. E nós estamos aqui nos bastidores que precisar. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos. Boa tarde. Eu espero que vocês me ouçam bem. Para mim aqui está meio travado, mas acho que a gente vai indo. Qualquer coisa, peço que vocês me avisem, tá? Principalmente a Patrícia e a equipe que está nos bastidores, se estiver travando, se estiver dando algum problema, tá bom? Ok, está bem. Obrigado. Pessoal, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre contratos, né? Então, o primeiro, primeira etapa aí que a gente vai ter para falar do que acontece pós homologação da licitação, né? E como que a gente vai organizar todas essas informações, fazer a gestão desse contrato, publicação no PNCP, registro, termo aditivo, repactuação, prorrogação, revisão, rescisão e por aí vai. Então, é realmente muita coisa, mas hoje o nosso objetivo é a primeira parte, né? De contratos e o foco hoje aqui, ele é muito voltado para os cadastradores. Então, quem é cadastrador parcial em especial, o foco hoje é para você. É apresentar o sistema, falar sobre cadastro de usuários, falar sobre cadastro de outros cadastradores, né? Perfis do sistema e como que a gente vai lidar com tudo isso. Então, deixa eu... eu vou compartilhar a tela. A gente vai ter um modelo meio híbrido aqui, então, uma hora eu vou estar falando com vocês sobre... com o slide, com a apresentação, outra hora vai ser direta no sistema, para a gente tentar ter uma dinâmica aí bem fluida em relação a isso. Tá? Então, nós estamos aqui no nosso portal, tá? No compras.sp.br. O nosso portal, a gente tem já de cara aqui as informações de acesso ao sistema, já vou falar sobre isso. Mas o mais importante hoje é lembrá-los aqui de como que é o fluxo da contratação. Então, quando a gente acessa aqui a página de capacitação do compras, a gente tem o fluxo das contratações, onde a gente começa lá no PCA e vai desembocar e terminar aqui na gestão de contratos. Nós já percorremos nas oficinas todo esse fluxo. Então, a gente já falou de PCA, vai ter outros momentos específicos para falar sobre PCA. Agora, com acompanhamento para quem está planejando 2025, a gente já falou de ATP, de gestão de riscos, pesquisa de preços, termos de referência. Já fizemos licitação, já fizemos contratação direta por inedibilidade e por dispensa. E agora a gente vai falar daquilo que acontece após a homologação da licitação, da inedibilidade ou da dispensa, que é a parte de gestão contratual. Então, a gente inicia hoje esse ciclo, esse fluxo e conclui finalmente aqui o nosso fluxo da contratação. A gente entra nessa última etapa e aí Patrícia provavelmente vai ter mais detalhes para falar com vocês sobre o futuro aí, muito em breve, né Patrícia? Isso aí, isso aí. Beleza. Bom, pessoal, dito isso aqui, que a gente vai falar sobre esse fluxo, a gente começa então agora... Aqui, a falar um pouquinho sobre o contrato, tá? O sistema Contratos Gov.br, ele é o sistema que a gente vai falar sobre, que a gente vai utilizar no estado de São Paulo para gestão contratual. Então, a gente vai utilizar esse sistema, Contratos Gov.br, para falar, para registrar os nossos contratos no PNCP, para registrar as nossas atas de registro de preços no PNCP, para aproveitar a ferramenta e utilizar também para fins de gestão contratual. Quando a gente for apresentar aqui, principalmente os perfis do sistema, vocês vão ver que o sistema é muito maior do que a gente vai utilizar. Mas nós, do estado, vamos utilizar uma parte do sistema para que a gente mantenha nossos sistemas ainda existentes, seja o Ciafem, o Contabiliza, né? E toda essa estrutura própria do estado, e você possa dar continuidade a outras etapas, eventualmente, dentro do seu órgão específico, se houver. Por exemplo, um sistema de gestão de estoque, um sistema de suprimentos em si, né? Sistema de gestão patrimonial, e por aí vai, tá? Então, o que a gente vai falar aqui hoje? O que é o Contratos? Como que ele funciona? Quais são os perfis do sistema? As funcionalidades que vão ser usadas? As que não vão ser usadas? Como que eu acesso? Como que eu atribuo o perfil? E como que eu faço para fazer a gestão de senhas, inovação de senhas? Basicamente, aquilo que o cadastrador precisa ter, precisa saber, para que ele permita a utilização do sistema por parte dos seus usuários. Bom? Pessoal, eu não estou vendo o chat, tá, Patrícia? Se precisar interromper, você pode interromper a qualquer momento. Pode deixar. A gente repassa para você. Obrigado. Então, primeira coisa aqui, o que é o sistema? A gente já falou, né? Então, o Contratos, ele é um sistema que faz toda essa parte de gestão contratual. Lá dentro, a gente tem módulos relacionados à gestão orçamentária, gestão financeira, gestão contratual em si, fiscalização contratual, comunicação com o contratado, sistemas de gestão de terceirizados, cadastro de terceirizados. Então, tem uma série de funcionalidades ali dentro, que a gente vai passar por cada uma delas ao longo dessa cadeia de eventos que a gente vai ter para falar sobre contratos. Ele funciona sempre de forma integrada ao Compras. Então, o Compras faz toda aquela parte que a gente mostrou da licitação e o Contratos assume a partir da fronteira aqui. Então, o Compras faz tudo o que acontece até aqui e o Contratos assume a fronteira dali para frente, na parte de gestão e execução contratual. Então, tudo aquilo que é registrado aqui no Compras, você vai poder aproveitar esses registros aqui no Contratos. Certo? Então, você fez a licitação, na hora de você registrar o contrato aqui no sistema Contratos, basta você informar os dados básicos, qual que é aquela compra, o número, o ano dela e a UASG, e o sistema já vai importar essas informações todas para você fazer o registro do seu contrato. Então, eles trabalham casados, esses dois sistemas. E o próximo passo, já dando aqui uma visão de futuro, a gente pretende fazer algumas integrações com o sistema Contratos, porque ele permite, por exemplo, integração com o nosso Contabiliza, para a gente eventualmente importar os empenhos que foram feitos, as CTs, importar essas informações para dentro do contrato e vinculá-las ao contrato também. Integrações com o SEI, por exemplo, a gente está tendo discussões com a equipe do SEI, como que a gente pode fazer isso, para poder levar os documentos do contrato para dentro do SEI, importar os documentos do SEI para dentro do contrato, fazer o registro do próprio contrato aqui dentro, fazer o registro da ata de registro de preços aqui dentro, porque tudo isso vai facilitar a vida do usuário no dia a dia, vai facilitar demais aquilo que você precisa fazer. O Kleber está perguntando se o contrato vai ter integração com o site de terceirizados ou vamos ter que continuar alimentando ele manualmente? Eu desconheço o site de terceirizados. Se alguém puder colocar o link no chat, a gente pode ver isso daí para poder depois ver como é que vai funcionar. A gente traz uma resposta bem... O ideal é evitar o máximo duplicidade de esforços, igual a gente já está fazendo em relação ao ODSP, por exemplo. Exatamente, Diego, isso já é a próxima pergunta, perguntando sobre isso, e a questão do SCT, como é que fica? Também, tudo aquilo que é utilizado no contratos aqui, a gente vai encaminhar automaticamente para o ODSP. Isso já está em desenvolvimento, então todos os contratos registrados não precisam ser alimentados manualmente lá no ODSP de novo, no SCT, tá? Vão ser encaminhados automaticamente para o TCE aqui pelo sistema contratos. Isso aí a gente já viu agora. O site terceirizados eu desconheço esse site. Então, se alguém puder já colocar o link e tudo, a gente já começa a analisar essa situação também. Beleza? Seguindo. Então, o contratos tem essa estrutura, essa característica, é um sistema integrado ao compras, mas que segue a vida ali para frente e tem uma vida própria. Ele importa as informações da compra, da licitação, da sua dispensa, da inedibilidade, e ele trabalha tudo ali para frente com independência. E aí a gente entra agora no terceiro ponto já da nossa aula aqui, que são os perfis do sistema. Então, eu vou passar para vocês todos os perfis. E aí a gente vai explicar que alguns desses perfis não serão atribuídos a nenhum dos usuários, pelo menos por enquanto. Enquanto a gente não tem integração, por exemplo, com o Contabilismo, tá? Mas é bom vocês terem o conhecimento do que serve. Cada um até porque não são tantos perfis assim. Então, o primeiro perfil que existe no sistema é o perfil de administrador. Esse é um perfil que só é atribuído à equipe do Ministério da Gestão, que é mantenedora do sistema, e lá eles têm acesso a todas as informações, todas as UASGs, né? Eles conseguem fazer a gestão geral do sistema aí, por serem administradores do sistema. Então, é um perfil para administração do sistema. Logo abaixo, a gente tem aqui nesse grupo de perfis de administração aqui, o administrador de órgão e de unidade. Em equivalência, esses dois perfis, eles são a mesma coisa que o cadastrador parcial e o cadastrador local. E aqui já entra o primeiro ponto. Não é feita a atribuição de perfis para o Contratos no ROD. Então, lembra que eu falei que o Contratos é uma sequência do Compras, ele é integrado com o Compras, mas ele tem vida própria? E essa vida própria já começa aqui. Ou seja, você não vai encontrar nenhum desses perfis que a gente está listando aqui lá no ROD. A atribuição desses perfis, ela é feita dentro do próprio Contratos, tá? Então, é muito importante. Quem trabalha com a licitação vai acessar o Compras e o perfil é atribuído lá no ROD. Quem trabalha com o Contratos vai acessar o Contratos e o perfil é atribuído lá no Contratos. O cadastrador parcial pode ser também administrador de órgão, ou seja, ele pode ser um cadastrador tanto do Compras quanto do Contratos? Pode, não tem problema nenhum. Isso aí é uma gestão interna do órgão. Às vezes, é muito comum, inclusive, que você tenha uma pessoa que é a pessoa centralizada ali, central, para atribuição de senhas em vários sistemas. No Contratos e no Compras, tranquilo, pode ser a mesma pessoa também. Posso ter duas, três, quatro, quatro cadastradores? Pode, não deve, né? Quanto mais pessoas, mais assim, entre aspas, mas pelo menos duas pessoas, três pessoas, para que você não fique, às vezes, sobrecarregado com aquela atividade ou o órgão fique na necessidade de, na dependência de uma única pessoa, né? Às vezes sai de férias, às vezes fica doente. Então, para evitar esse tipo de coisa, sempre coloque pelo menos duas pessoas. Todos os cadastradores que a gente tinha relação de cadastradores parciais, equivalente aqui ao administrador de órgão, que a gente já obteve essa relação junto lá, a equipe lá no Compras, que a gente cadastrou, também foram cadastrados no Contratos. Então, quando a gente mostrar o acesso ao sistema, você que é cadastrador de órgão, cadastrador parcial, lá no Compras, é também administrador de órgão aqui no Contratos. Então, quando a gente mostrar o acesso, se você não conseguir acessar, tá? Aí a gente vai ter que tratar caso a caso, pontualmente. Mas, quando a gente conferiu, todos os cadastradores que foram cadastrados no Compras, também foram cadastrados no Compras. Bom, então, gravem isso. O acesso ao Compras é feito no ROD, o acesso ao Contratos é feito no próprio Contratos. Então, são dois perfis, dois sistemas diferentes para atribuição de perfis, tá bom? Então, cada um é independente. Se você precisar da atribuição de perfil para Contratos, é dentro do Contratos. E o administrador de unidade, ele tem o mesmo papel, só que agora não mais a nível de órgão, e sim a nível de unidade, ou UASG, né? Dentro do Contratos, ele reconhece a UASG, e a UASG é a mesma, inclusive. Então, se você está numa UASG do Compras, você também vai estar nessa mesma UASG do Contratos, tá? Diferença importantíssima. No Contratos, é possível atribuir mais de uma UASG para o usuário. Então, na hora que a gente for cadastrar os usuários ali, eu vou mostrar para vocês, é possível adicionar mais de uma UASG para aquele usuário. E aí, ele vai poder selecionar qual UASG que ele vai atuar naquele momento em que ele se encontra. O administrador de órgão, por natureza, já consegue acessar todas as UASGs do seu órgão. E o administrador de unidade consegue alcançar somente a sua unidade, tá? Administradores sempre têm acesso para atribuição de perfil de todos os perfis. Então, se você é administrador, seja de órgão ou seja de unidade, quando você for atribuir perfil, você vai poder atribuir qualquer um dos perfis que a gente vai começar a falar agora na próxima página. Não significa que você deva fazer isso. Então, entenda bem qual é a função de cada um desses perfis para saber a quem que você vai atribuir cada um deles, tá? Essa apresentação aqui, esse quadrinho com os perfis vai ser disponibilizado para vocês. E vocês vão poder ter essa informação em mãos. Além dela estar disponível também no manual do sistema, tá bom? Então, vamos lá. Perfis que serão atribuídos agora, tá? Ah, antes disso. Primeiro, foram incluídos no sistema os administradores de órgão, tá bom? Então, administrador de órgão que foi atribuído no sistema. Não foi atribuído já automaticamente os administradores de unidade. Isso daí, cada administrador de órgão agora vai ser responsável por fazer essa atribuição dos administradores de unidade e os administradores de unidade aos seus respectivos usuários dentro da sua unidade, tá? Existe uma funcionalidade para a inclusão em massa que eu vou mostrar para vocês. Ela é meio milimbrosa, então, assim, o arquivo tem que estar muito certinho, senão ele dá erro. Mas eu vou mostrar para vocês como você faz essa importação em massa para que a gente possa acelerar eventualmente esse processo, tá? Então, administradores de órgão, vocês já estão cadastrados. Primeira função é cadastrar os administradores de unidade, tá bom? E os administradores de unidade vão cadastrar os usuários finais. Quais? Eventualmente, perfil de consulta. Não tem ação nenhuma no sistema, ele simplesmente consulta, ele pode ver todos os contratos, ele pode ver o perfil de fiscalização, ele pode ver o perfil de orçamento, que não será utilizado por enquanto, orçamento. Ele pode ver qualquer coisa que tem lá no sistema, tá bom? Então, a gente mostra para vocês ali quais são as... Depois, quando eu vou navegar no sistema, a gente vai ver bem direitinho ali quais são as funções ali da consulta. Execução financeira não será utilizado nesse momento, tá? Então, a gente não vai usar aqui execução financeira. Para que serve esse perfil? Então, a execução financeira serve para o usuário criar minutas de empenho, fazer instrumentos de cobrança, que é, na verdade, fazer a apropriação de uma fatura. Então, o fiscal recebeu uma fatura, ele vai inserir essa fatura no sistema e falar que essa fatura está apta para pagamento. E aí, o pessoal da execução financeira vai apropriar esse instrumento de cobrança, essa fatura dentro do sistema. É bem de gestão financeira mesmo, tá bom? E ele vai poder criar contratos do tipo empenho ali para poder ser publicado empenhos no PNCP, tá? Empenhos com força de contrato. Essa funcionalidade de gestão, de execução financeira, ele acessa dois perfis no sistema, que é o perfil, dois menus do sistema, que é o menu de gestão orçamentária e gestão financeira, só que nós não vamos utilizar esse perfil por enquanto, tá? Por quê? Porque esse perfil, ele precisa, para ser bem integrado aqui no estado de São Paulo, ele precisa ser integrado ao Ciafem, ao Contabiliza, para que a gente, a gente não vai empenhar no contrato, nós não vamos minutar empenho no contrato, nós vamos fazer isso no Contabiliza, que é o sistema oficial para isso. E aí, no Contabiliza, no contrato, a gente pode importar esses dados. Para isso, a gente está trabalhando numa futura integração entre esses dois sistemas, tá? Existe um barramento que foi criado pelo Contratos, onde o Contabiliza ainda agora vai estar estudando para como a gente pode fazer o consumo dessas informações. Ok? Sim. Desculpa te interromper. Eu sei que é ruim, às vezes. Vamos lá. O pessoal está perguntando bastante sobre os contratos, eles perguntaram se é necessário publicar no contrato de dispensa e inexigibilidade. Eu respondi no chat que, havendo contrato, ele tem que publicar no contratos.gov.br, certo? E aí, ele está perguntando assim, olha, se eu já realizei uma dispensa no meu órgão e ela já foi publicada no PNCP, a conclusão da minha dispensa, eu preciso incluir essas informações do sistema contratos? Se você tiver um contrato a ser executado, você precisa incluir, sim, tá? Mas somente se você tiver um contrato. Você não precisa incluir aqui só as informações orçamentárias do seu órgão, por exemplo. Certo? Não, certíssimo. É só para você reiterar, porque eles estão... Essa pergunta está aparecendo de forma muito reiterada e aí, para poder sanar a dúvida de uma vez, tá? Obrigada. Valeu, Charlie. Olha só, então é muito importante o seguinte. Lá na Lei 14.133, a gente tem uma obrigação de publicar os contratos no PNCP para fins de eficácia desses contratos. E esses contratos, eles podem e devem ser publicados com o respectivo prazo de 10 dias, quando for oriundo de uma contratação direta e 20 dias quando ele for oriundo de uma licitação. Então, esses contratos, eles precisam ser publicados. Está lá no artigo 94 da Lei 14.133, tá bom? Quem quiser conferir, olhe lá. Isso significa que toda vez que eu faço uma licitação, eu preciso publicar essa licitação, essa dispensa, essa legibilidade no PNCP, e isso compra, já faz automaticamente, e havendo um contrato, eu preciso publicar esse contrato também no PNCP. E aí, o Contratos faz isso automaticamente, certo? Então, a gente precisa fazer esses dois movimentos, publicar a compra, a compra está fazendo isso sozinho, publicar o contrato, e o Contratos vai fazer isso sozinho também, tá? Todos os contratos da 14.133, eles são automaticamente publicados no Contratos. A gente vai poder também inserir no sistema contratos que não são da 14.133, aqueles contratos que estão vigentes no meu órgão, que eu quero colocar dentro do sistema para continuar fazendo a minha gestão, às vezes eu vou ter contratos que vão vencer daqui a um ano, dois anos, e eu quero continuar fazendo a gestão, o controle, tudo isso é possível a gente fazer dentro do sistema, e, obviamente, esses contratos, de outras leis, eles não vão para o PNCP, tá bom? Mas o do Contratos, o da 14.133 vai, vai automaticamente, quando a gente for lá, sobre a inclusão do contrato, a inclusão de um termo aditivo, que também tem que ir para o PNCP, inclusão de um reajuste, que também vai para o PNCP, tudo isso daí a gente vai explicar bem direitinho para vocês. O que é importante agora, nesse momento, é, não atribua um perfil execução financeira, que ele não vai ser utilizado nesse momento. Eu vou mostrar para vocês como que ele funciona, vocês vão entender que realmente não faz sentido a gente ter esse perfil agora, tá? Execução de folha, pior ainda, é um perfil exclusivamente para, veja, pagamento no Ciaf. Então, esse aqui, não vai nunca, entendeu? A gente não vai colocar, é execução de folha de pagamento de pessoal. Então, é uma funcionalidade que foi criada para rodar uma folha de pagamento e fazer a apropriação dessa folha dentro do Ciaf, lá no governo federal, que, na verdade, nem era para estar dentro do contrato isso, não é gestão contratual. Mas, tem esse perfil, e esse não é para ser utilizado, tá bom? Gestor de ata. Esse perfil, ele dá acesso a todas as funcionalidades da gestão de ata que está dentro do contrato. Então, a gente tem que separar uma linha, dar homologação para trás e dar homologação para frente. Dar homologação para trás é compras. Então, tudo relacionado a, seja registro de preço, seja contratação direta, seja licitação, compras. Faz interno e faz externo. Daqui para frente, dar homologação para frente, contratos. Seja a rede de preço, onde eu vou ter ata de rede de preço, seja um contrato direto, é contratos. Execução contratual, fazer reajuste, repactação, tudo é contratos. Então, a gestão de ata aqui, você vai atribuir para todos aqueles usuários que vão fazer a execução de ata de rede de preço, que vão registrar essa ata no sistema, que vão trabalhar com as adesões, que vão eventualmente ser solicitadas, que vão trabalhar sobre controle de saldo dessas adesões, que vão pesquisar atas no sistema para suprir a equipe de fase interna na hora que tiver fazendo seu planejamento. Então, eu estou fazendo uma licitação lá. Eu quero saber se existe alguma ata para eu poder aderir, você vai pesquisar no sistema de contratos aqui. Quem tem o perfil gestor de ata vai poder olhar isso lá. Tá bom? Fazer toda essa consulta. Apesar de ter a área de transparência, que você consegue visualizar essas atas também. Beleza. Até aqui, nesses perfis, alguma dúvida? Diego, eu estou observando que você está tendo muita dúvida na questão do que tem que ser publicado. As pessoas, elas estão... Eu sei que você está falando dos perfis, mas está tendo muita dúvida dos usuários do ponto do que tem que ser publicado no ponto de contratos, se é de senha, se não é, como que vai ser, o que vai ser publicado. o que eu estou percebendo é que não está tendo muita atenção. na questão dos perfis. Está me ouvindo agora? Melhor? Porque eu acho que o meu microfone estava ruim. Melhorou. Obrigada. Desculpa, gente. O meu microfone estava ruim. As pessoas não estão conseguindo, eu acho, prestar atenção nos perfis. Talvez estão deixando de prestar atenção numa coisa extremamente importante, que são os perfis. O que elas precisam acessar no sistema? Porque elas estão pensando assim, eu tenho que publicar a dispensa? Se eu publicar a dispensa, a dispensa vai direto para o contrato? Não vai para o contrato? Então, assim, pessoal, ou você dá uma pausa e explica mais ou menos assim o que vai, se vai para o sistema deles, se não vai, porque eles estão presos aí nesse looping infinito. Você dá uma olhada agora no chat, você vai ver. Você compartilha a sua tela e dá uma olhadinha no chat, você vai ver que a galera está muito presa nessas perguntas. E aí, o que você está falando parece que não está nem... eu não sei, parece que o pessoal não está absorvendo, porque eles realmente estão presos aí nessas questões. Então, acho que vale a pena uma pausa para dar uma olhadinha aí, que está complicado aí o chat. A Charlie está tentando, a Michelle está tentando e elas estão enxugando gelo. Pessoal, olha só. Vou tirar a minha tela aqui, voltar. Olha só. A gente vai falar sobre contratos ao longo desse mês, então não se preocupem a gente vai ter outras oficinas para falar exatamente sobre como eu publico o contrato, qual contrato que eu tenho que publicar que são todos, qual é o prazo que eu tenho para fazer isso, quais informações que vão para o PNCP, que tipo de contrato que vai, se eu faço uma dispensa, a dispensa vai automática ou se não vai, está tudo muito aéreo ainda. Calma, nós vamos chegar lá. A gente vai falar sobre cada um desses aspectos, como que você vai funcionar, como que você vai importar a sua dispensa, registrar o contrato aqui no sistema e tudo mais, tá bom? Neste momento, neste momento, o registro que a gente precisa fazer aqui é de um contrato no comp, no, no, no registro de um usuário no sistema para que esse usuário ele saiba o que fazer a partir do próximo, das próximas etapas, das próximas aulas. Então, hoje, quem está cadastrado no sistema são só os administradores, certo? Ou seja, só os cadastradores parciais. Então, a gente vai ter que ir um passo de cada vez, senão a gente vai ficar bastante perdido aqui, tá? Só os cadastradores parciais que são os administradores de órgão, esses estão aqui cadastrados no sistema, o primeiro passo é cadastrar os usuários e depois a gente vai seguindo essa trilha junto com vocês. Então, a gente vai falar como que registra um contrato, como que registra um termo aditivo, como que registra uma repactuação, como que registra uma rescisão contratual, como que eu registro terceirizados, como que eu registro, como que eu faço fiscalização, como que eu registro ocorrências e muitas outras coisas mais, tá? Tudo isso é apresentado. Então, foca comigo que cada coisinha aqui tem o seu lugar. Só para frisar, Diego, só para frisar para eles o seguinte, a gente está falando e aí, a gente está falando de 14133, de contratações regidas pela 14133. Porque assim, o que eu faço com meus contratos da 8666? Eu tenho que publicar no contrato, no contratos.gov.br, só para esclarecer para eles que a gente aqui está falando de um ponto de partida em diante. A gente não está falando do ponto de partida para trás. Certo? Perfeito. Charles, é importantíssimo isso daí. Vamos lá, olha só. Os contratos que são da 14133 precisam ser publicados no PNCP, por esse motivo adotou-se o sistema Contratos.gov.br, que é o sistema que permite essa integração com o PNCP e, consequentemente, está complace com a lei. Ok? Então, esse é o grande objetivo aqui, é publicar os contratos no PNCP. Além disso, temos outras funcionalidades aqui que também atendem a lei 14133 e que são funcionalidades importantes aqui para nós, que é basicamente a gestão contratual em si. Ah, eu tenho outros contratos que não são da 14133, que são da 8666 vigentes ainda. Eu sou obrigado a colocar? Não, não é. Tá? Agora, você pode aproveitar as funcionalidades do sistema para isso, mas fica a critério de cada órgão. O que é preciso publicar no Contratos é os contratos da 14133. tá bom? Agora, se você quiser ter controles apartados, um para contratos antes da 14133, outros para contratos posteriores à 14133, aí fica realmente a critério de cada unidade definir. Tá bom? Beleza? Muito obrigado, viu, Charlie? Foi importante mesmo isso daí. Beleza. Vamos seguir, então, que vou compartilhar a tela novamente. Peço que vocês prestem atenção para a gente concluir a parte de perfis aqui do sistema. Estou indo bem devagar para a gente falar sobre detalhes cada coisinha dessa daqui. Então, perfil preposto. Tá? O que é esse perfil aqui? Aqui a gente está falando agora de empresas. Então, quando eu tenho um contratado, né, empresas ou pessoas físicas eventualmente que são contratadas. quando eu tenho aqui uma empresa, um contratado que eu quero que ele acesse o sistema, eu dou o perfil preposto para que uma das pessoas responsáveis, seja um preposto realmente quando eu tenho um contrato de terceirizados ou um representante da empresa acesse o sistema para poder ter acesso às suas informações, aos seus contratos, ele pode eventualmente verificar alguma notificação que tenha para ele. então é uma funcionalidade bem nova inclusive do sistema para isso. Esse perfil preposto ele inicia uma nova etapa do desenvolvimento do sistema contratos que está acontecendo constantemente que é exatamente dessa interação entre governo e fornecedor. Então daqui em diante o sistema ele deve começar a ser dotado cada vez mais de funcionalidades que integrem por exemplo o preposto poder inserir ele mesmo a nota fiscal no sistema e ser direcionado encaminhado essa nota fiscal para o fiscal do contrato por exemplo então são funcionalidades que estão sendo desenvolvidas no sistema que vão ser atribuídas exatamente nesse perfil isso significa que você pode cadastrar no sistema aqui uma empresa um representante de uma empresa com o perfil preposto tá e ele vai poder acessar o sistema e ver por dentro do sistema como como uma uma empresa um representante vai ver os contratos dele ali agora a gente tem duas figuras importantes que são o responsável por contrato e o setor de contratos aqui a gente tem duas figuras que trabalham muito em parceria e tem alguns órgãos que são da mesma equipe tem órgãos que são equipes distintas como que funciona isso responsável por contrato ele é uma pessoa que faz o acompanhamento e a fiscalização dos contratos efetivamente tá bom então essa pessoa responsável por contrato é quem vai atuar diretamente junto à equipe de fiscalização como um todo fiscal técnico fiscal administrativo o gestor do contrato então essas pessoas recebem o perfil responsável por contrato tá e o perfil setor de contratos ele é aquela equipe que vai falar vai fazer termos aditivos repactuação reajuste certo então ele vai fazer as alterações contratuais beleza ok vamos lá eu vi aqui o pessoal colocando no chat pedindo para repetir alguma coisa sobre os perfis eu vou voltar a tela aqui rapidamente para falar somente sobre os dois perfis de novo aqui de administrador de órgão e de unidade tá administrador de órgão ele é equivalente ao cadastrador parcial não tem nada a ver com o ordenador de despesa certo administrador de unidade é equivalente ao cadastrador local beleza são equivalentes cadastrador local e parcial você atribui no ROD para o sistema compras administrador de órgão e de unidade você atende você atribui no sistema contratos para os contratos beleza então esse aqui que é o x da questão em relação a perfis a gente encerra aqui a simulação e agora eu vou falar com vocês um pouquinho deixa eu tirar a tela aqui quanto isso Diego vou só lembrar todo mundo que a gente já disponibilizou lá no portal o manual do governo federal tá o manual da de gestão de contratos tá o manual do sistema contratos então vocês podem olhar lá no tanto no fluxo de contratação na caixinha gestão de contratos bem como na aba manual e documentos para download ótimo então agente público acesse o contratos a gente tem aqui então no acesso ao sistema produção e treinamento tá bom então produção a gente vai acessar o sistema em produção treinamento a gente vai acessar o sistema em treinamento vamos acessar aqui cliquei no botãozinho estão vendo aí o sistema contratos tela de login estamos sim ah que ótimo então salvamos a oficina vamos lá então então sistema contratos primeira coisa o sistema ele também sempre na tela de login vai vir escrito ambiente de treinamento ou ambiente de produção tá então aqui você vai ter essas informações vai ter essa informação para te orientar em qual ambiente que você está você também pode acessar com o govbr certo ou acessar diretamente com usuário e senha todos os cadastradores parciais que a gente cadastrou no sistema devem ter recebido um e-mail contendo a senha se você não recebeu esse e-mail contendo a senha tá ou até a Fernanda acabou de colocar tentei acessar sou cadastradora parcial e a mensagem aparece essas credenciais não correspondem aos nossos registros o que você vai fazer Fernanda você e todo mundo que eventualmente não conseguir acessar com o govbr por exemplo você vai apertar em esqueci minha senha quando você colocar esqueci minha senha o sistema vai colocar que vai pedir o seu e-mail você vai informar o seu e-mail e vai enviar o link de recuperação pronto ele é isso mesmo viu Valéria na prática você vai acessar a produção para fazer isso então você vai colocar o seu e-mail aqui e vai enviar o link de recuperação de senha o sistema vai recuperar a sua senha para você vai encaminhar o e-mailzinho falando olha acesse a senha e tudo e etc tá bom então esse é o primeiro passo quem quiser tentar fazer isso aí já pode fazer esse teste para ver se você consegue acessar se recebeu se não recebeu e recuperar a sua senha quando você recuperar a sua senha se o sistema não encontrou o usuário com esse e-mail eventualmente o seu cadastro deu algum problema aí é o problema aí da Maria Eduarda nesse caso Maria Eduarda aí você vai ter que acionar a central aqui para fazer uma para pedir uma nova senha Michelle o canal para ele solicitar essa senha continua o mesmo dos cadastradores parciais quer falar um pouco sobre isso quero quero sim então a gente pode deixar também esse mesmo o e-mail que a gente já tem trabalhado já que é cadastro underline nllc arroba sp.gov.br o que aconteceu também que alguns e-mails eles voltaram então o pessoal preencheu ali com o e-mail errou letra errou alguma coisa então pode ser que o problema também esteja aí então caso você seja cadastrador parcial isso a gente tem que lembrar aqui né para o cadastrador parcial porque é ele quem vai cadastrar os usuários tá certo se você é um usuário e você me enviar um e-mail eu vou falar para você olha eu não vou te cadastrar nós só vamos mexer no cadastro dos parciais então você que é cadastrador parcial e teve algum problema não recebeu a sua senha envia um e-mail para cadastro underline nllc arroba sp.gov.br que a gente ajusta o seu perfil os demais deverão solicitar aí os seus cadastradores para que regularizem sua situação dentro do módulo contratos.gov.br perfeito Michelle muito 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 obrigado tá então foi lá colocou esqueceu esqueceu a senha o sistema já recuperou para você ou não teve acesso se você entra em contato com o e-mail o Michelle já colocou a gente vai então agora acessar o sistema tá consegui opa pronto consegui acessar o sistema então coloquei o usuário coloquei a senha eu já vou cair automaticamente na UASG que eu estou cadastrado no meu caso vou dar um zoom aqui é na UASG 99000 cada cadastrador vai ter sua própria UASG tá o que que é possível fazer aqui no contrato toda vez que você acessa o sistema ele vai te direcionar para essa tela inicial essa tela inicial você vai poder visualizar todos os contratos novos que foram incluídos nos últimos cinco dias os contratos vigentes os contratos vencidos e um sistema de mensageria que é feito aqui pelo órgão lá do Ministério da Gestão então todas as mensagens que são inseridas pelo Ministério da Gestão elas acabam sendo aparecendo aqui com algum tipo de informativo então por exemplo uma funcionalidade nova que foi implantada aparece aqui uma mensagem relativa a algum erro do sistema aviso de indisponibilidade que vai ter alguma coisa nesse sentido além disso o sistema tem categorias de contratos e tem um calendário próprio tá que você pode usar aqui para verificar todos os contratos que eventualmente você tem na sua unidade e vão ser eventualmente prorrogados vencendo aqui tá nesse calendário o sistema ele todo trabalha com essa sistemática de menus então você tem os menus laterais aqui tá cada um deles sendo acessado por um determinado perfil que são os perfis que a gente apresentou para vocês perfil de gestão contratual de gestão orçamentária ou gestão de atas perfil do responsável por contrato que é o fiscal tem a aba de transparência e o perfil de administradores que está aqui embaixo que é onde vai ser o nosso grande foco hoje falar sobre os perfis de administração aquilo que os administradores podem fazer tá bom além disso em cima do sistema ele tem as cores próprias de acordo com o ambiente então no ambiente de treinamento o sistema é laranjado certo no ambiente de produção o sistema é azul então eu vou entrar em contratos produção para mostrar para vocês a diferença do sistema então pronto esse aqui é o ambiente de produção tá ambiente de produção é azul ambiente de treinamento é laranjado isso vai ajudar bastante na hora de identificar em qual sistema que você está tá bom então oi é só uma dúvida o ícone que está na área de trabalho o pessoal mandou aqui no chat perguntando o ícone que está na área de trabalho escrito compras govbr contratos que tem é o mesmo que você está acessando pelo agente público contratos treinamento de produção obrigado vanessa ótima pergunta esse ícone que está na área de trabalho ele só direciona para a tela de login do contratos tá então é assim se você vê lá contratos govbr ou compras contratos lá na área de trabalho aquele menu que tem aquele sistema ele vai te direcionar para a tela de login do sistema contratos aqui tá bom então é o mesmo existe na área de trabalho também além desse acesso ao contratos o módulo publicador de contratos então eu vou acessar aqui vamos aqui agente público acesse o compras treinamento tá para demonstrar essa questão da área de trabalho certo na área de trabalho no menu a gente tem calma pronto a gente tem o publicador de contratos aqui tem o compras contratos esse acessa o contrato que a gente acabou de ver e eu tenho o publicador de contratos que cadê 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 pra mim não apareceu aqui acho que eu estou sem esse perfil mas o publicador de contratos que é um sistema onde você faz a publicação dos contratos no PNCP nós não vamos utilizar o publicador de contratos tá então nós somente vamos utilizar o compras contratos ou contratos GOVBR que é esse que eu estou mostrando para vocês ok eu acho que eles não vão ter mesmo esse perfil Patrícia confirma aí porque a gente não vai fazer o acesso então acho que não está sendo dado né não foi concedido o publicador de contratos é eu acho que foi para alguns sim para alguns né no início né até a gente ter a confirmação da liberação do módulo contratos nós concedemos que é o seria inicialmente utilizada exatamente mas é importante né Diego salientar e depois talvez a gente faça até um saneamento disso né Pati podemos podemos sim podemos sim legal beleza então vamos lá até uma pessoa colocou seria o publicador se asgnete não não é esse publicador se asgnete não tá isso é outra coisa que também não é utilizado não precisa ser utilizado aqui vamos lá então no sistema contratos nós vamos agora aprender como que o administrador vai trabalhar em cima dos perfis dos usuários e das suas unidades tem algumas funcionalidades aqui que são importantes que o usuário que o cadastrador saiba então primeira coisa no menu administração aqui nós vamos ter estrutura acesso e outros todos os cadastradores os administradores de órgão vão ter acesso a esses três ícones aqui estrutura acesso e outros estrutura você vai fazer a gestão do seu órgão e das unidades subordinadas ao seu órgão acesso você vai tratar de perfis de usuários e outros você vai fazer a importação automatizada tem outras funcionalidades aqui tá nem tudo que eu vou mostrar aqui vai estar disponível pra vocês certo eu estou em ambiente de treinamento então tem outras coisas aqui além mas tudo que eu tocar os pontos que eu levantar esses vocês prestem bastante atenção que eles vão ser informados aqui no sistema beleza então estrutura a gente tem sempre a figura do órgão superior do órgão e da unidade pra fazer a gestão quando eu acesso o órgão o sistema vai me trazer a relação de órgãos que existem no sistema e eu tenho a possibilidade de fazer algumas alterações ou visualizações das informações desse órgão aqui tá então o que que eu vou poder fazer como administrador de órgão visualizar o órgão então vamos procurar aqui um órgão do estado de São Paulo pronto administração geral do estado tá o que que eu vou poder fazer com esse órgão aqui por exemplo eu posso visualizar e o sistema vai me apresentar quais são os dados qual que é o código lá dentro do Ciasg desse órgão qual que é o órgão superior é o estado de São Paulo qual que é o CNPJ e tudo e eu posso ter também vamos voltar aqui e eu posso ter também algumas funções de configurações e subcategorias do meu órgão como um todo tá bom então o que que eu vou fazer aqui o que que são essas subcategorias lembra que na tela inicial a gente tem contratos por categoria quais são essas categorias são oito ou nove a gente tem categorias de aquisições mão de contrato continuado comum de obra contrato sem mão de obra de serviço contrato de informática então tem várias categorias de contratos e eu posso subdividir essas categorias aqui dentro de acesso do meu órgão então quando eu acesso aqui a criação de subcategorias eu posso incluir uma subcategoria dentro de uma categoria por exemplo eu quero pegar o contrato de compras e eu quero incluir subcategoria de material de consumo salvei e incluir uma subcategoria para compras de material permanente por exemplo tá quando eu faço isso esse cadastro todos os contratos que forem registrados no sistema eles sempre vão passar por uma categorização e também as subcategorias que eu criei para definição interna do meu órgão lembrando que tudo que eu faço em nível de órgão se aplica para todas as unidades então todas as suas unidades vão também seguir essa mesma subcategoria para que isso para que o órgão tenha por conta própria algum controle ou gestão sobre as subcategorias do seu contrato ah eu quero pegar os contratos de TI e eu quero subdividir em subcategorias específicas para contratação de serviços em nuvem contratação de de software contratação de hardware e por aí vai tá então de equipamentos de infraestrutura e você pode categorizar isso daí da forma que você quiser tá então nível de órgão a gente tem essa funcionalidade de subcategorias que ela é bem interessante aqui vou excluir essas duas e a gente vai falar agora além das subcategorias vamos voltar aqui para administração de órgão vamos pegar de novo o nosso exemplo aqui da administração geral do estado e eu posso também fazer configurações específicas que vão ser atribuídas a todos os usuários do órgão e que que eu tô todas as unidades desculpa do órgão tá e que que seriam essas configurações do órgão eu vou adicionar algumas informações específicas por exemplo qual que é o padrão de formato do meu processo isso daqui não precisa ser preenchido por quê porque todo estado de São Paulo utiliza o SEI que já tem formatação de padrão do NUP do número único de processo e que já é padrão do sistema então você não precisa colocar aqui essa informação do sistema financeiro externo no futuro nós vamos colocar então quando a gente falar sobre integração do sistema contratos com o Contabiliza aí a gente vai começar a pensar sobre isso por enquanto isso não é inserido tá essa migração não é para ser utilizada também e a integração com o SEI em breve a gente vai falar um pouquinho sobre ela também tá bom ou seja nas configurações do órgão a gente tem aqui basicamente as informações sobre gestão de processo e integração de sistemas que a gente vai ao longo do tempo aí evoluindo e implementando aqui dentro do sistema certo beleza eu posso também fazer ajustes nas minhas unidades então vamos aqui nas unidades e eu posso pesquisar pelo código pelo nome do órgão pelo nome da unidade tá então tudo isso é pesquisável todas as informações que aparecem na tela elas acabam sendo pesquisáveis e o sistema inteiro se comporta dessa forma que é uma tabela com um cenário de pesquisa onde as informações da tabela podem ser pesquisáveis aqui outra coisa também é que o sistema de ponta a ponta tem esses botõezinhos em cima onde você pode imprimir essa relação que aparece salvar um pdf extrair uma planilha de excel fazer um csv tá de todas as informações que apresentam na tabela nesse caso aqui por exemplo são 25 registros por página ele vai me dar esses 25 registros tá então eu vou colocar aqui a minha unidade 99000 100000 pera ver se ele tá universidade vamos pegar tá vamos pegar essa aqui universidade federal de são paulo essa unidade aqui como exemplo eu posso visualizar eu posso fazer as configurações também edição e exclusão são restritos ao ministério da gestão tá então a gente não pode excluir nem editar informações de unidades isso aí é algo que está exclusivo lá deles bom então vamos lá universidade de são paulo o que que eu posso fazer aqui nas configurações primeiro inserir configurações específicas dessa unidade como por exemplo alguns nomes quem que é o chefe do setor de contratos quem que é aqui ó o chefe de contratos quem que é o seu substituto quem que é o ordenador de despesas quem que é o substituto do ordenador de despesas qual o telefone dessa unidade pra que que eu faço isso porque o sistema tem uma rotina de envio de e-mails então quando você coloca essas unidades você pode criar uma rotina pra que o sistema informe pra todos esses atores o chefe do setor de contratos o autoridade né o ordenador de despesas quais são os contratos que estão vencendo em determinado período qual que é o período padrão do sistema ele avisa os próximos contratos que estão vencendo daqui 180 dias então uma vez por mês ele vai mandar isso nos próximos 150 120 90 60 e 30 dias então de 30 em 30 dias ele vai pegar e vai mandar essa relação de contratos aí pra vocês tá pra quem pra essas autoridades aqui então o chefe do setor de contratos e o ordenador de despesas e o seu substituto eventual tá bom então você pode inclusive personalizar esse e-mail escrever aqui alguma informação que você queira tá bom é e o extrato mensal que ele vai encaminhar para os fiscais inclusive de contratos que são responsáveis por cada um desses contratos então você coloca o dia do mês que ele vai enviar o sistema envia todo o primeiro dia do mês a relação de contratos daquele fiscal e quais os contratos que estão vencendo tá beleza o que mais que eu tenho de configuração aqui da minha unidade eu posso visualizar os dados dela então quando eu entro aliás inserir as autoridades signatárias o que que são as autoridades signatárias são as pessoas que podem assinar contratos tá quando eu falo de unidades pequenas normalmente é uma pessoa só que assina contrato e eu vou pegar e colocar o nome dessa pessoa aqui o cargo dela se ela é titular ou substituta e ativar e pronto essa pessoa ela passa a ser vinculada como signatário de um contrato no sistema tem unidades que são muito grandes onde eu tenho várias pessoas podendo ser signatários de contratos distintos então não é só uma autoridade mas eu tenho vários signatários e aí o sistema tem essa funcionalidade para que você possa inserir várias pessoas aqui então você pode inserir e depois quando você insere o contrato você vincula esse signatário ao contrato aqui e ele vai ter também essa relação de contratos tá então você tem a figura da autoridade competente né do ordenador de despesas a figura do gestor do contrato do fiscal do contrato da autoridade signatária que assinou o contrato então você tem várias figuras aqui do chefe do setor de contratos que todas essas funcionalidades ela vai te ajudar muito na gestão aí do dia a dia dos seus contratos tá beleza então vamos lá a gente só falou de órgão de órgão de unidade ainda então o que que aparece aqui pra vocês outra coisa que é importante quando eu acesso o menu unidade vai aparecer pra mim ou pra você aí né quando você acessar o sistema todas as unidades que você está vinculado então veja eu no ambiente de treinamento tenho acesso a 42 mil unidades ou seja eu tô vendo em treinamento aqui todas as unidades cada é cada pessoa vai poder ver as quantidades de unidades que ela está efetivamente relacionada se você é um administrador de órgão você vai ver aqui todas as unidades do seu órgão se você estiver vinculado a dois órgãos diferentes você vai ver todas as unidades de todos os dois órgãos diferentes e por aí vai tá bom então e se você ver se você for de uma um administrador de unidade você vai ver que só uma que é a sua própria unidade tá beleza falamos de estrutura qual que é o próximo passo aqui é falar de usuários acesso então aqui quando eu acesso o menu de usuários o que que eu vou ter vai ser possível vou aumentar aqui opa peraí entrei no menu zinho errado calma aqui quando eu acesso vamos abrir aqui pronto quando eu acesso aumentar um pouquinho menu de acesso aqui menu administração acesso o que que vai aparecer pra vocês usuários do meu órgão se você for administrador de órgão usuários da minha unidade se você for administrador de unidade e só tá e outros aqui que é outro menu então o que que você vai poder ver aqui quando você for administrador de órgão você vai visualizar todos os usuários do órgão com todos os seus respectivos perfis tá bom então você vai acessar esse menu vai ter uma relação de todo mundo em todas as suas UASGs com seu respectivo perfil então veja tem essa relação aqui com os perfis grupos de usuários esse fulano aqui ele é administrador ele tem o perfil acesso API elevado tem ele é administrador de órgão e administrador de unidade essa outra pessoa ela é gestora de ata ela é responsável por setor de contratos e é responsável por contrato tá além de ser administrador de órgão e por aí vai a gente tem a relação de todos os usuários aqui e você vai poder fazer a gestão dessas pessoas simplesmente pesquisando pelo nome pelo e-mail pelo UASG pelo CPF e você vai achar esses usuários aqui o sistema vai fazer essa pesquisa e traz pra você como você vai poder também adicionar um usuário novo aqui aqui antes de eu adicionar um usuário novo é muito importante eu lembrar uma coisa pra vocês quando um usuário ele não está cadastrado você vai fazer a pesquisa e ele não vai aparecer obviamente mas ele pode estar registrado em uma outra unidade fora daquela que você tem gestão você tem acesso e aí nesse caso o que que vai acontecer você ao tentar adicionar esse usuário o sistema vai alertar que ele já existe então é preciso no cadastro de usuários que se esse o usuário que você está tentando cadastrar ele já está vinculado a uma outra unidade a um outro órgão que você não conhece que você não tem acesso como que vai ser feito o cadastrador precisa inativar esse usuário vai apertar o botãozinho aqui situação dele e vai inativá-lo pra que outro órgão de outra unidade possa ativá-lo dentro da sua própria unidade tá então esse é o caminho beleza então vamos cadastrar um usuário você pega o cpf da pessoa digita e vou colocar um cpf falso o sistema vai cadastrar esse usuário aqui tá colocar o e-mail e você vai poder selecionar a uasg padrão desse usuário e outras uasgs eventualmente que ele possa estar vinculado se você está colocando deixa eu limpar aqui se você está cadastrando você é administrador de órgão e você está cadastrando um outro administrador de órgão pra ser o seu parceiro seu par ali na hora de fazer a vinculação de usuários você só precisa atribuir ele como administrador de órgão e automaticamente ele tem acesso a todas essas funcionalidades do sistema para poder atribuir perfil tá se você está atribuindo para um administrador de unidade mesma coisa você basta colocar ele como administrador de unidade da uasg que ele vai ter acesso também a todas as funcionalidades porém ele só vai poder atribuir perfil dentro da unidade dele na uasg dele e por aí vai você vai atribuindo os perfis aqui conforme a gente já mostrou pra vocês tá e a uasg coloco a uasg padrão no meu caso é essa uasg e eu posso ir colocando outras uasgs eventualmente que se eu precisar tá beleza então eu quero colocar esse usuário aqui nessa uasg aqui na nessa outra aqui da região leste e ele também faz parte aqui da região leste dois pronto ele vai poder atuar nas três nas quatro unidades né na principal ou seja quando ele logar no sistema ele sempre vai acessar por essa unidade e ele vai poder atribuir nessas vai poder navegar né por essas outras três unidades aqui terminei de colocar o usuário salvei tá não vou salvar aqui não salvei pronto esse usuário passa a ser incluído e constar na relação de usuários do meu órgão esse procedimento pessoal ele é o mesmo a ser feito para administrador de unidade tá bom mesmo 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 então aqui em administrador de unidade você vai fazer a mesma coisa para acrescentar um usuário a diferença aqui é só quem tem acesso então quem tem acesso volta aqui a administração quem tem acesso a esse menu usuários do meu órgão é somente administradores de órgão quem tem acesso ao menu usuários da minha unidade é quem é administrador de unidade tá bom a diferença entre eles está no tamanho do na amplitude né desse perfil o administrador de unidade só vê usuários da sua própria unidade o administrador de órgão vê todos os usuários de todas as unidades do seu órgão ok beleza Diego Oi só uma duvidazinha rapidinha em relação a um erro 500 que o pessoal está tentando acessar o compras para poder te acompanhar para e passo mas muita gente está tendo esse erro 500 você tem ideia do que que seja olha tem que tem que ver eu acho que a pessoa você tentou fazer o login e apareceu o erro 500 tem que ver o que que foi aonde que é o problema gente com esse erro aqui alguém pode se manifestar quando que está dando esse erro 500 no login mas vocês estão entrando pelo govbr pessoal olha só então quem está tentar com problema no login não está conseguindo acessar tenta é seguir o passo a passo que eu dei vou fazer de novo aqui então vamos acompanhar aí pessoal e quem tiver com problema vai ter que mandar um e-mail lá para a Patrícia é isso quem está tentando acessar e não está conseguindo está dando erro 500 qualquer erro o que você tem que fazer apertar o botão esqueci minha senha certo esqueci minha senha colocar o e-mail e enviar um link de recuperação de senha se você receber a mensagem de que o e-mail foi enviado que você está cadastrado se você receber a mensagem de que o usuário não funciona aí tem que pedir para o cadastrador né Diego tem que pedir para o cadastrador exatamente aí tem que mandar o e-mail para cá então aquela lista de cadastrador não tem a ver aqui com compras né Diego acho que é importante deixar isso claro cada sistema é independente isso porque tem muita gente tentando agora entrar pelo compras então nesse momento pessoal vamos tentar entrar ali por onde o Diego falou agente público acessar direto o cadastro o sistema do contrato para a gente não misturar os dois sistemas nesse momento a gente sabe que pode entrar lá pelo compras mas vamos tentar fazer aqui na oficina entrando pelo agente público ali onde ele mostrou para a gente poder dar uma vazão maior aqui na oficina tá bom é isso aí e aí se você fez esse passo a passo tentou redefinir a senha colocou o seu e-mail aqui e não conseguiu entrar aí você precisa entrar em contato com o órgão com o e-mail que a Michelle já colocou para a gente tentar resolver o seu caso acabei de colocar novamente tá Diego ótimo aqui no chat obrigado viu olha se você tá conseguindo acessar em produção e o seu erro é só em treinamento é provável que tenha tido algum problema na carga dos usuários em treinamento eu vou verificar isso e aí eu trago na próxima oficina ou aviso também a Michelle a Patrícia né pra que a gente insira essa informação lá no nosso grupo de cadastradores então tem um grupo específico para os cadastradores e a gente vai tentar então tentem em ambiente de produção também e se não der certo tentem avisem aí que a gente faz esse cadastro tá bom vamos voltar aqui então deixa eu acessar o sistema em treinamento de novo beleza então o sistema tá 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 ok aqui e Cristiane sim são dois sistemas diferentes tá então quem foi cadastrado no compras não está automaticamente cadastrado no contratos precisa ser feito cadastro de novo no contratos até mesmo porque são atores diferentes também então você não vai colocar a mesma pessoa que estava no compras no contratos são setores diferentes atores diferentes cada um vai realizar um trabalho diferente aqui tá bom beleza vamos continuar aqui então falamos sobre estrutura então o que que você vai fazer dentro do seu órgão dentro da sua unidade falamos sobre acesso então usuários do meu órgão para quem é administrador de órgão usuários da minha unidade para quem é administrador de unidade e agora a gente vai falar sobre a última etapa aqui do nosso sistema que é a que vai aparecer para vocês são as importações aqui importações tá Sandra que entrou aí que Sandra olha só a Sandra colocou um print de tela no comecinho que diz muita coisa primeiro Sandra olha só quando você fez o acesso aí você tá vendo que tem ug barra uasg dois pontos um tracinho vem aqui ó é nessa tela de acesso tem aqui o nome da pessoa e tem ug barra uasg dois pontos e no seu caso não tem uasg nenhuma isso significa que você não está cadastrada tá você precisa ser cadastrada ainda caso você seja uma administradora do seu órgão ou da sua unidade né um cadastrador parcial ou local você vai entrar em contato aqui pelo e-mail que a Michelle já colocou no chat se não você precisa procurar o seu cadastrador parcial o seu cadastrador local para poder acessar o sistema tá Ricardo clica em esqueci a senha e coloca o seu e-mail tá clica lá esqueci a senha coloca o e-mail e aí se você receber a mensagem de que não está cadastrado aí você vai fazer o pedido de cadastro tá bom vamos lá então a última funcionalidade aqui da nossa do nosso evento de hoje tá bom importações preste atenção aqui comigo depois a gente vai resolver a senha de todo mundo então foca aqui que é importante vocês entenderem isso daqui que é uma funcionalidade para importação de usuários de vários usuários ao mesmo tempo se precisar vocês podem inserir em massa através dessa funcionalidade de importações tá bom beleza como que funciona isso aqui quando a gente clica em adicionar importação o que que você vai fazer vai fazer um upload de um arquivo do tipo txt então esse é um arquivo tá isso tá no manual então deixa eu abrir o manual aqui pra vocês ó agente público é tá no manuais manual contratos govbr tá então aqui no manual vamos abrir aqui a gente tem a funcionalidade de importação preciso mostrar pra vocês só uma coisinha aqui txt isso como que vai funcionar então você vai precisar criar um documento do tipo txt esse documento vai seguir essa ordem aqui ó então você tem que colocar o nome da pessoa do usuário não necessariamente da autoridade signatária tá é o mesmo mesmo procedimento pra todos os usuários o nome da pessoa o cpf da pessoa quer ver aqui aqui é o nome da pessoa nome do usuário pipe que é essa barrinha em pé tá o cpf dessa pessoa pipe de novo o e-mail dessa pessoa pipe de novo a uasg dessa pessoa quando você pega e gera um arquivo do tipo txt com essa com esse formato a gente pode depois tá michelle patrícia criar um documentozinho modelo e disponibilizar lá no nosso grupo de whatsapp o que vocês acham eu faço esse modelinho e passo pra vocês acho ótima ideia tá bom beleza tá aí eu vou criar um modelinho aí vocês só vão preencher essas informações com com o nome das pessoas então é nome pipe cpf pipe e-mail pipe uasg então com esse com esse documento nessa sequência você pode tá quem tem um pouquinho mais de traquejo em relação a isso pode fazer o upload desse documento dentro do sistema e importar então você pode importar autoridade signatária pode importar terceirizados como pode importar também usuários tá e aí quando você importa usuários vai informar qual que é o asg aqui 99000 o perfil de usuário que você tá importando então eu tô importando todos os usuários que são responsáveis por contrato pronto coloquei todo mundo aqui o delimitador que é exatamente esse pipe aqui pra cima tá a barrinha pra cima vai fazer o upload do arquivo e salvar quando você faz isso o sistema vai rodar esse upload desse arquivo e vai cadastrar todo mundo tá só que tá vendo que ele é um pouquinho enjoado assim tem que ter um certo não pode ter o cpf tem que estar sem números sem sem pontos e traços sem pontos e traços ligado o e-mail completinho o nome completo do usuário tudo bem organizadinho pra não dar erro porque senão vai dar erro na importação e aí a gente vai ficar meio frustrado tá bom então essa aqui que é a última funcionalidade que eu tenho pra mostrar pra vocês ela serve pra colocar no no colocar vários usuários em massa ao mesmo tempo tá bom tem muitas outras funcionalidades aqui gente que não não vem ao caso agora porque elas não são funcionalidades que nem vão aparecer pra vocês então o que eu mostrei é aquilo que vai aparecer aquilo que a gente vai ter aí no dia a dia vai utilizar no dia a dia do contratos tá vamos lá agora eu vou tirar a tela a gente tem algumas perguntas no chat aqui deixa eu tentar visualizar responder algumas coisas aí tem gente que não tá no grupo do whatsapp né então é bom realmente quem for cadastrador ser incluído lá né tudo aí nesse caso eu digo pedir pro pessoal encaminhar e-mail lá pro cadastro tá porque lá a gente encaminha pra vocês o QR Code pra poder entrar no grupo do whatsapp tá bem você quer falar um pouco sobre isso patrícia como que funciona falo não é muito mais coisa que eu já falei não mas é isso a gente tem pros cadastradores parciais a gente tem um grupo no whatsapp tá bem a gente tem a gente tem tem trazido essa informação aí nas oficinas mas pra quem não teve oportunidade ainda pra ser incluído a gente pede pra que encaminhe e-mail pro cadastro underline nllc que aí nós respondemos com QR Code aí vocês podem entrar no grupo participar do grupo esse grupo só os administradores que incluem informações tá bom então é bem pontual a gente faz as colocações referentes ao evento a iniciativas a iniciativas de capacitação né qualquer informação relevante aí pro pro nosso assunto da lei 14 tá então é acho que convém todos vocês que tem esse perfil de fazer de participarem do grupo tá bom então é só pedir que a gente encaminha pra vocês o QR Code Diego por favor você poderia esclarecer a questão dos cadastradores parciais que foram enviados os dados deles lá para o módulo contratos que tem bastante dúvida também sobre isso tá então todo mundo que era cadastrador parcial no compras foi automaticamente cadastrado como cadastrador parcial também no contratos só muda o nome tá porque no contratos não chama de cadastrador parcial lá o nome é administrador de órgão mas são equivalentes então todo mundo que era cadastrador parcial no compras virou administrador de órgão no contratos tá bom foi cadastrado automaticamente então você que é cadastrador parcial você está hoje cadastrado em dois sistemas você não deixou de ser cadastrado no ROD lá no no Siasg atribuir perfil no compras tudo que foi explicado passado tudo que você aprendeu até hoje se mantém não mudou nada acrescenta-se agora o contrato e com isso você também vai dar perfil para as pessoas da sua para os administradores da sua unidade para que eles possam trabalhar ali na unidade deles com o perfil de de contratos tá as atribuições relacionadas às atividades de contratos como eu mostrei para vocês então o administrador de órgão ele faz essas configurações do órgão ele delimita essas coisas o administrador de unidade também faz ali as configurações da sua própria unidade delimita algumas coisas cria algumas rotinas bem interessantes para a gestão aí contratual e é isso mais alguma dúvida posso fazer uma pergunta aqui o Diego que eu acho que pode ter acontecido algumas dúvidas que a gente como a Michelle colocou inicialmente quando nós fomos disparar e-mail a todos os cadastradores parciais comunicando que já estavam devidamente incluídos no compras a gente teve uma devolutiva de mensagem com erro dizendo que aquele e-mail estava inconsistente que não existia enfim ou seja alguns cadastradores parciais quando fizeram as suas indicações no formulário colocaram informação equivocada de e-mail então essas pessoas não estão devidamente cadastradas no compra no contratos porque foi carregado o e-mail incorreto certo nesse caso como que ele deve proceder para poder regularizar o cadastro dele o acesso ao módulo contratos se o e-mail estava errado o que vai acontecer ele não vai conseguir recuperar a senha porque o e-mail está errado ele vai ter que mandar o e-mail também para o e-mail do cadastro e nós vamos acessar o sistema e verificar o cadastro dele e alterar atualizar o e-mail aí ele vai conseguir acessar normalmente e se ele não foi eventualmente cadastrado de forma alguma aí a gente cadastra ele do zero mesmo tá perfeito beleza então assim a solução sempre vai ser a mesma para todo mundo que tentou alterar a senha e deu que o e-mail não existe deu que as credenciais são inválidas qualquer coisa dessa natureza a solução é enviar o e-mail para o cadastro underline nlc tá então não tem outra outra solução não todo mundo que tiver esse problema vai ter que repassar para que a equipe da central aqui né do órgão central faça essa análise né e faça o ajuste aí no cadastro dessas pessoas só reforçando Diego nós vamos fazer essa atividade para os cadastradores parciais né e aí sim uma vez que o parcial está cadastrado ele é o responsável para cadastrar os demais usuários tá então você vai enviar e-mail se você for cadastrador parcial se não você vai atrás do seu cadastrador a gente tem uma lista no site já né a listagem de todos os cadastradores parciais então é de livre acesso vocês podem consultar ali na aba agente público cadastrador parcial então ele tem a lista de todos eles então procure o cadastrador parcial da sua unidade Michelle tem um outro ponto uma vantagem aqui no contratos e um cadastrador parcial no contratos pode cadastrar outro cadastrador parcial também né legal um administrador de órgão pode cadastrar outro administrador de órgão essa é uma limitação que existe no compras mas que não existe no contratos então quem se já existe por exemplo você trabalha em parceria né com com outra pessoa como cadastrador aí no seu órgão e um deu certo e o outro não esse que deu certo pode já resolver o problema daquele que está com o problema tá que está errado então é é muito mais dinâmico muito mais rápido né pra você poder fazer essa gestão aí dentro do seu próprio órgão só aciona mesmo o órgão central se não tem ninguém naquela unidade como cadastradora ali certo beleza Patrícia se não tem mais nenhuma nenhuma pergunta eu vou eu passo pra você sim não eu tenho uma tem uma aqui mas é uma pergunta que eu imagino que a pessoa possa ter surgido dúvida tá é ambiente de produção e ambiente de treinamento eles estão em ambos ambientes cadastrados né os nossos cadastradores parciais que estavam inicialmente no ROD que estão né não estão não houve desvinho o vínculo é mantido mas aquela listagem toda que a gente carregou pro pro contratos foi concedido pros dois ambientes certo o ambiente de treinamento e o ambiente de produção correto perfeito tá é que alguns usuários estão tendo dificuldade de acessar o ambiente de treinamento aí o Diego ficou de olhar né Diego exatamente eu vou verificar junto a equipe do Ministério da Gestão se teve algum erro na importação de treinamento pra trazer pra vocês alguma resposta mas era pra ter sido nos dois ambientes Vanessa eu é gente teve uma pergunta de uma usuária que falava sobre o decreto 61476 que é um decreto estadual que dispõe sobre a publicação na imprensa oficial dos extratos de contratos convênios e demais instrumentos de natureza obrigacional e ela tava falando sobre esse decreto dizendo como que ia ficar em relação aos novos contratos e aí eu pesquisei aqui né conversei com a Andrea sobre isso e ela falou que para a nova lei a gente tem que seguir o artigo 94 da 14133 e publicar no PNCP então Diego se você quiser falar sobre isso trazer alguma orientação sobre essa questão da publicação dos contratos tá bom bom eu não conheço esse decreto né Vanessa mas aí você já falou sobre isso relacionado a 14133 você tem lá eu falei no comecinho né o artigo 94 que estabelece a publicidade dos contratos como uma necessidade para a validade desses contratos então os contratos que não são públicos eles não são válidos tá então a gente precisa sim fazer a publicação no PNCP que é o sítio oficial previsto pela 14133 e que ele dá validade aos contratos eu não sei se esse decreto ele regulamentava algum ato específico da 866 mas a 14133 eu acho que ela é bem clara em relação a isso então não tem mais o que opinar a Joia tem uma outra pergunta aqui sobre a questão da importação dos dados não sei se você vai responder sobre isso aonde eu não vi quem possui sistema próprio para gerenciamento de contratos pode exportar ou importar os dados via API por exemplo não o sistema ele não tem APIs para importação ele tem várias APIs depois a gente pode fazer uma oficina específica para integração de sistemas para consulta então quem quiser consultar os seus os contratos que estão no contratos e levar para algum outro lugar a relação de contratos colocar em ambiente de transparência publicar no no site do órgão com coisas dessa natureza pode né consumir as APIs do contratos para isso tá agora ele não tem uma funcionalidade ou uma API para que você insira contratos lá dentro através de outro sistema isso aí teve só uma um momento de integração entre o Ciasg e o contratos para importar eventualmente contratos que estavam vigentes que estavam publicados no Ciasg lá no lançamento do contratos mas não tem hoje de APIs para importar dados de contratos no sistema tem funcionalidades para importar usuários que é que eu que eu coloquei agora eu vi a pergunta aqui viu do Marcos Yamamoto viu Marcos então você consegue importar esses dados de usuários com arquivo txt então você pega gera um arquivo txt naquele padrãozinho e e sobe lá no sistema tá deixa eu até colocar aqui o padrão mandei aí no chat para marcando você o padrão do sistema tá tem uma pergunta se os convênios são e os demais são cadastrados no contratos convênios não são tá convênios eles não não são cadastrados no contratos convênios eles são cadastrados salvo engano chale pode me corrigir se eu estiver falando errado aqui mas é na plataforma transfere gov eu não sei como é que tá isso chale então na verdade os convênios são publicados lá e a gestão deles são feitas tanto no transfere se for obra no obras gov que é uma como se fosse um braço do transfere o processo de utilização do transfere do obras gov aqui no governo do estado de São Paulo ele ainda tá na fase inicial então assim a gente ainda tá trabalhando alguns aspectos acordo de cooperação técnica plano de trabalho já tá passando pelo pela CJ pra que a gente publique aí a utilização desses desses produtos obrigado viu chale beleza Diego também teve desculpa pode tem uma pergunta tem uma pergunta sobre o portal v2 aqui eu não conheço preciso ver qual que é esse portal também pra verificar né essa questão de substituição ou não não sei quem que utiliza portal v2 é o portal de atualização de contratos coloca os pdf e validades igual a tela que foi demonstrada aí ela colocou vou me informar depois obrigada Diego Diego algumas perguntas muito reiteradas aqui sobre empenhos então assim como que fica empenho empenho também vai pro compras contratos empenho ele é feito no contabiliza então não vai fazer por isso a gente não atribuiu a funcionalidade né o perfil de gestão financeira dentro do contrato porque vocês não vão inserir empenhos aqui ainda a gente precisa fazer uma integração mas empenhos eles são feitos no contabiliza tá então não tem empenho aqui no contrato o sistema provém essa funcionalidade mas a gente não vai utilizar nesse momento Michelle você ia falar não era exatamente o que a Vanessa colocou né no início a gente teve muitas dúvidas a respeito de empenho em que momento se deve ou não inserir um empenho ou de fato só contratos uma vez que uma licitação gerou um contrato aí não importa se é uma dispensa uma inexigibilidade precisa estar dentro desse módulo certo agora se não gerou contrato não precisa é é isso mesmo a Angela colocou aqui sobre o decreto Angela eu acho que a resposta mais prudente que a gente pode dar para você agora é que a gente vai analisar né esse decreto verificar se ele de alguma forma é revogado tacitamente ou não se ele ainda vai permanecer se ele vai ser revogado se não vai e dar uma resposta um pouco mais contundente aqui mais profunda em relação a continuidade desse decreto para vocês o que é ponto indiscutível é que os contratos precisam estar no PNCP e portanto precisam estar aqui publicados no contratos tá em relação a publicidade do decreto que fala de publicidade em outro lugar a gente vai realmente estudar bem a fundo aqui para trazer uma resposta mais sólida para vocês tá bom e o Tarcísio matou a pau aí Tarcísio todos os contratos da 14.3.3 precisam ser inseridos nos contratos pronto independente da ferramenta e de empenho utilizado é exatamente isso beleza acho que é isso né é isso então tá bom gente obrigada mais uma vez Diego pela sua explanação a todos que participaram nós vamos providenciar a validação do nosso cronograma aí para as capacitações de março tá e assim que tiver aprovado a gente divulga nos canais que vocês já estão habituados a consultar tá bom então por favor mantenham-se informados nesses canais e no mais até breve né até breve obrigada viu tchau tchau obrigado gente boa tarde valeu